Oi pessoal, eu tô aqui hoje pra gravar um vídeo sobre Halloween e filmes de terror E por isso eu decidi deixar assim esse clima um pouco mais escuro E eu vou estar indicando alguns filmes pra vocês, uma coisa bem tranquila Eu acho que é meu Deus do céu! E eu voltei ao canal! Êêêêê! Quem gosta, gosta, quem não gostou, é tão azar, né? Santo Deus! Quase matei do coração, tá? Mas tá tudo certo Volta a iluminação normal Êêêê! São Paulo É um pouco infantil, tá? Pra alguém que tá fazendo 42 anos agora em dezembro Se eu devia falar com isso, cresceu um pouco, eu acho O nome é Bulgur, que sai aqui um pouco escroto, parece mervilha É, hoje a gente tá num clima um pouco pesado Acabou de voltar do cinema, galera A gente acabou assistindo o filme Livrar anos do Mal Sim, mas ele tá ainda aqui, então não adiantou Funcionou Funcionou Então o filme é bem bom, já começamos a indicar E o tema de hoje é... Halloween! E vai funcionar da seguinte forma A gente vai indicar 5 filmes Pra vocês assistirem agora Outubro Que é a época de Halloween Época de pedir doce Pedir travessura não vai fazer travessura, né? Porque... É o que eles mais fazem Época boa, pedir doces, travessuras... Se você estivesse nos Estados Unidos, no Brasil você não faz nada disso, então esquece No Brasil, Halloween é um carnaval de sábado, né galera? Não? Lá você chupa bastante pirulito, faz bastante travessura... Que baixaria! Obsceno! Do que você tem medo? Eu tenho medo de... Ver pessoas mortas Eu tenho medo dos comentários que as pessoas fazem nas redes sociais É uma coisa que me dá bastante medo Seja uma coisa meio pornográfica As pessoas elas se insinuam Mesmo que depois a gente acaba ficando e tal Mas eu acho que vai um pouco além E tem também pessoas que estão sempre reclamando do áudio Reclamando da imagem Eu dou um soco, eu mato elas, é legal É legal, também entra na sua casa, entra na minha vida, balança a estrutura Sabe a todas as meninas... Não é, Felipe? Eu sempre cantei assim, na verdade A gente indica que você apaga a luz Chama aquela pessoa que você tá meio interessada, assim Chama ela pra assistir um filme na sua casa As pessoas pegam no peito Dá aquele medo, você junta nela Junta, agarra... Ai meu Deus, que medo! Que beija! Isso, vai! Dia 31, a sua oportunidade Por sair dessa brisa que tá a sua vida amorosa Sangue de Halloween tem poder Hashtag O primeiro filme Number One É um filme dos anos 80 Eu sou muito fã de filmes de zumbi Então esse filme, ele é meio nojento, assim É Brain Dead, chama Fome Animal É um filme do Peter Jackson Foi o mesmo diretor do Senhor dos Anéis Olha que demais Fez esse filme de zumbi nos anos 80 Que foi incrível O que? É uma dizia pessoa já no primeiro vídeo Vou continuar O segundo fala Ele tá muito abalado Filme 2 O segundo filme escolhido É o filme Espíritos 1 Por que que eu escolhi esse filme? Porque ele foi o primeiro filme de terror que eu assisti no cinema na minha vida Foi um pouco chocante Eu fiquei aí meses sem conseguir dormir Eu via uma menina à noite no meu quarto Às vezes ela era real Vinha com uma mão assim por dentro da minha calça E eu falava roupa eu gosto Olha esse, esse, esse dá medo mesmo Olha Olha O que aconteceu? Meu Deus! Vamos tentar continuar? A gente fica por aqui, cara Vamos agora para o terceiro filme Um filme que marcou a minha infância Que faz muito tempo atrás O que? 40 anos? É, eu sei que eu pareço mais noculã Não, mas não tem nada a ver com umas clássicas Que investiu 100 mil reais Não, não quer dizer É, que você bate assim e cai dois quilos de maquiagem É, uma família Daí os pais foram viajar Daí fica o irmãozinho pequeno, a irmã em casa A irmã, como é nos anos 80 Ela pega e dá uma festinha para a galera Chama a galera Adorei, ela te convidou? Não, não me convidou Ah, eu fui e foi batida romba Acabou, tu nem era nascido Caralho, eu era E começam a acontecer coisas bizarras Tipo, eles acham um buraco no quintal E aí do buraco do quintal Começa a vir demônios Quem? Na casa Aquela Gretchen? Não, o Levi Félix O Malafaia O Malafaia Obrigado Me traz filme com monstro, com zumbi Ah gente, eu acho que sei lá Os filmes dos anos 80 Para mim de terror são os melhores Que aquela imagem meio assim ruim Do VHS Ah, bem ruim Achei bem ruim mesmo Eu tinha medo, né Eu posso fazer o que? Eu era criança e eu via os demônios saindo aí do buraco Eu ficava com medo Deixa eu te contar uma coisa Já passou, cara Você tem que superar Essa época foi É passado Se atualiza Ei Vem pros dias de hoje Acho que eu vou voltar, galera Tchau Vou entrar numa máquina do tempo Vou entrar na nave da Sussa Olha que bonitinho Pô, homossexual É Quarto filme Quarto filme Bom, por que eu escolhi a Orphan? Porque acaba não sendo tanto um filme de terror E mais um suspense Mas é um filme muito legal E é um dos que eu vi e falei Poxa, que filme massa Tchau 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 E ela foi um segredo muito foda, né Meu Deus Agora é o quinto filme O melhor O último Por que tu fez 10? É porque eu queria dar muito impacto É... Uhul, sim Agora é o quinto filme Esse realmente é assustador Ele chama-se Arrasta-me pro inferno Vai ter uma maldiçãozinha de leve Ah! Puta que pariu É que explode Se não se faz Bom, a gente vai ter que estar finalizando o vídeo agora Pós um possível infarto Uma taquicardia que tá me dando aqui Bom, por hoje é isso, pessoal Divirtam-se no Halloween Usem as dicas, tá? Comenta aí embaixo se tá difícil pra você Hashtag de saudade de puxada de cabelo Hashtag de saudade de um tapa que bate aqui atrás e era bem bons É... Hashtag... Um dedo Puto carro Gente, muito obrigada por terem assistido, então Inscreve no meu canal Vocês já sabem o que fazer agora, né Inscrevam-se, curtam, comentem aqui embaixo que a gente vai estar respondendo Você também vai responder Fala que você vadiu, tá? Você acha que é só vir aqui gravar e ir embora? Não Escuta o que eu tô falando contigo Tá, então Um beijo Tchau, até a próxima Tchau, até Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Obrigado.